Boa tarde, comece a colaborar com o seu diário, Matilde. G5, a inovação na quinta geração de rede de móveis, é o tema de Mobile World Congress em Barcelona. A inovação na quinta geração de redes móveis é o tema central do Mobile World Congress em Barcelona, a maior feira de conectividade do mundo. O desenvolvimento da rede de alta velocidade acelerado durante a pandemia continuará a ter um impacto enorme nas nossas vidas num futuro próximo. Uma tecnologia vital, segundo os defensores, para a era ultraconectada, mesmo em período de guerra. A situação lamentável na Ucrânia. A situação lamentável na Ucrânia não deverá ter influência no desenvolvimento da 5G. A tecnologia tem uma importância enorme neste conflito. Por um lado, para manter a população informada. E outro aspecto a ter em conta é que a economia e a tecnologia formam um todo indissociável. Atualmente, em qualquer boicote, qualquer medida, a tecnologia tem importância. Internet, metaverso, realidade mista e aumentada, a 5G é o elo de união que ligará tudo no futuro próximo, com todos os aparelhos ligados no mundo virtual. Carros, relógios, óculos ou telefones móveis. Mas quando é que a 5G estará disponível para o público em geral? A pandemia lançou, na realidade, o desenvolvimento da rede 5G. Por isso, estamos agora no terceiro ano da 5G, que se constrói por etapas. Diria que estamos no ponto intermédio das capacidades totais da 5G. E foi acelerado devido à pandemia. Por isso, podemos esperar ter a 5G operacional em capacidade total, no espaço de dois anos. As empresas esperam ter, em breve, 80% de cobertura 5G na maioria dos países europeus. Graças a esta tecnologia, a indústria está a evoluir para o metaverso. Desina Giner, Euronews, Barcelona. O seu diário informativo fica por aqui. Mas, não se esqueçam, logo mais, tem um encontro marcado com Vitorino Bento e Francisco Bento. No programa, Vida 2. Até amanhã, no Sala Canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho